Música Nerd! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. O meu nome é Guilherme e hoje estamos em mais um vídeo usando aquela técnica de estudo chamada Pomodoro. Pomodoro, na verdade, é uma técnica pra você usar o seu tempo de forma mais eficiente, né? São 25 minutos de super foco na sua atividade e depois 5 minutos de estudo antes de você voltar. Eu decidi, pra fazer esse estudo ser um pouco mais dinâmico, fazer com cada intervalo desse seja uma arte diferente. Então, são 3 desenhos. O primeiro é um estudo de imaginação, você vai pirar e fazer algo da sua cabeça. O segundo é uma cópia de uma imagem. E o terceiro é um pouquinho dos dois, é uma aplicação de uma imagem, mas ainda assim com um pouquinho de originalidade. E o que eu gosto muito dessa técnica é porque são 25 minutos pra cada e você tem um tempo contando e você tem que fazer isso de uma forma rápida. É uma forma mais dinâmica, realmente, de você criar arte. É uma forma mais desprendida. E essa que é a ideia, é você fazer as coisas com menos tensão, né? Com menos nervoso do resultado ficar bom. E fazer mais pela experiência de pintar, pela diversão que é isso. E também aceitar os erros, né? Esse aqui é um dos temas desse vídeo, é aceitar os seus erros. Porque quando você aceita que vão acontecer enganos, vão acontecer erros, e que nem tudo isso é ruim, você consegue produzir mais e com mais facilidade. Porque você não fica com as, né, algumas prisões mentais que podem estar ali atrapalhando você a começar alguma coisa. Normalmente, é a nossa expectativa de que o nosso desenho tem que ficar muito bonito que faz com que a gente não comece a desenhar, porque a gente tem medo do resultado. Então, pra se levar do medo do resultado, você tem que não ligar pro resultado, e sim ligar pra experiência, que é botar a mão na massa, que é desenhar. E se você quer começar a criar arte digital, não sabe muito bem como começar, Eu montei, né, todo mundo aqui que já segue o canal, que já é inscrito, já conhece o curso Introdução à Pintura Digital, que tá ainda com 15% de desconto, o link tá aqui na descrição. E se você quiser aprender todas as ferramentas do Photoshop, os fundamentos de luz e sombra, e também os meus métodos de pintura digital, dá uma olhada no conteúdo, que tá muito maneiro, e tá com um precinho aí, camarada ainda, com esses 15% de desconto. Dá uma olhadinha aqui no link na descrição do vídeo. É o primeiro link que você vai ter ali. Pessoal, nesse tema de acidentes e botar a mão na massa, eu lembro do Bob Ross, que foi aquele pintor, né, incrível, que fez vários programas de televisão lá nos Estados Unidos. Era um programa, assim, de... acho que eram 50 minutos, no máximo, o programa. E ele fazia uma pintura, normalmente eram paisagens, extremamente complexas, porém de forma super rápida. Isso que era o legal, ele fazia montanhas, nuvens, lagos, florestas, assim, de um jeito simples. E eu achei isso tão legal dele. E uma coisa que era fundamental nesse método mais acelerado de criar arte, era a ideia de aceitar os erros, né, de entender que existem ali pequenos enganos. Ele chamava isso de Happy Little Accidents, porque eram... eles eram felizes, né, Os erros podiam ali servir pra criar uma coisa que você não planejou. O erro é algo inesperado que vem pra completar a sua arte. Por exemplo, aí vocês tão vendo que eu tô fazendo um olho, e não tô usando necessariamente ali uma ferramenta de elipse pra fazer esse formato. Então, o que é que tem ali de imperfeição é uma característica minha. Dependendo da situação, é algo que você quer ou não exaltar no seu desenho. Eu recentemente comecei a fazer outros estudos também, em que não tem uma fixação, assim, que o rosto humano tá nas suas proporções, em alinhamentos perfeitos. É uma coisa mais deformada, mais expressiva, quase como se fosse uma caricatura. E algo legal disso era realmente tudo que eu erro vira ali uma espécie de impressão da minha existência como ser humano, que falha, que erra e que comete enganos. E esses enganos podem ser ali, em muitas situações, ser considerados como algo próprio seu, né? Algo que você pode ali, talvez, incorporar, refinar e transformar em alguma coisa que pode ser legal. Então, às vezes, o nariz muito triangular é algo que realmente tá errado, né? O nariz tem vários contornos, mas quem sabe você não pode transformar isso numa realmente, assim, em uma opção, em uma decisão de design. É importante ver que existem erros e que existem decisões, né? E as decisões podem vir, muitas vezes, desses pequenos enganos que vão fazer a gente refletir sobre como que a gente produz as coisas. E isso que é muito legal de tudo isso, né? Os erros fazem parte do aprendizado. No final das contas, eu gosto de imaginar que o artista é aquele que tem um pouquinho mais de controle sobre aquilo que ele tá produzindo. Mas, ainda assim, existem coisas que acontecem no nosso trabalho que não são, necessariamente, decisões. Elas são enganos, né? Elas são acidentes. Então, não é necessariamente erro a palavra que eu quero usar, é a palavra acidente. É essa ideia de algo que acontece sem a sua autorização, né? Você não deixou aquilo acontecer, mas ele aconteceu do mesmo jeito. E é muito legal quando sua arte consegue surpreender a você mesmo, né? Com certeza, eu imagino que deve ter um momento aí em que você desenhou uma coisa e falou Caramba, nossa, isso ficou melhor do que até eu tinha imaginado que gostaria de fazer. Pelo menos uma vez isso deve ter acontecido. Isso aconteceu comigo também em algumas ocasiões onde eu tinha uma intenção, mas eu não realmente sabia, né? Até onde aquilo iria chegar. E é muito legal quando as coisas que a gente tenta fazer, né? Quando os nossos esforços não só são atingidos, né? Os nossos objetivos, mas os nossos esforços nos surpreendem ali naquilo que a gente pode alcançar. Então, é muito legal também ver que esse tom, né, galera, de criar arte, eu acho que tem que existir ali essa vontade de extrair um pouquinho de diversão dessa responsabilidade que é treinar a arte, né? Eu vi alguns, muitos tempos atrás lá, eu acho que eu já comentei com vocês aquela frase estranha que eu acho que era sobre karatê, eu não lembro. Era algum ditado japonês, que era a ideia de que pra água não esfriar, você tem que manter o fogo sempre aceso pra que a água continue fervendo. Então, eu gosto muito dessa ideia de que estar ativo, né? Ser uma pessoa que produz arte é estar fervendo, você tem que estar em constante ebulição, né? Tem que estar sempre ali soltando bolhas da sua produção artística, não é só em alguns momentos, né? Nem que seja na sua cabeça, né? O que que é, o que você faz que bota lenha na sua produção artística? O que é que você faz que deixa você animado? Às vezes assistir uma série pode fazer isso com você, jogar um jogo, pode te dar algumas ideias também. Então, não é só do momento ali de produção intensa que vem isso, mas também nesses momentos de inspiração, né? É legal você tentar extrair diversão dessa responsabilidade, né? A disciplina é uma coisa útil, porque ela vai forçar você a fazer as coisas, porém, é importante também você ter ali aquela inspiração pra te ajudar. Muitas vezes eu acabo fazendo esses áudios aqui pra esses vídeos e eu dou mensagens completamente opostas, né? Eu falo que é importante ter disciplina, mas você não pode também ser um tapado, né? Então, tem essas duas coisas. Toda dica que eu dou aqui tem dois lados. E no final de tudo, essas são, né, realmente as minhas opiniões, são as minhas dicas. Outra coisa importante que eu acho que esse tipo de estudo fornece pra mim, né? Além de eu conseguir extrair um pouquinho de diversão da minha responsabilidade, por exemplo, fazer essa planta com olhos é algo que me deixou muito feliz, porque foi simplesmente muito divertido ver isso acontecendo e é algo que eu me surpreendi, né? Porque eu realmente não tava imaginando como que isso iria ficar no final. Eu tive uma ideia, nossa, se eu colocasse olhos aqui, já que eu fiz alguns olhos no estudo anterior ali, né? E eu gostei, o resultado me surpreendeu. Então, isso é o divertido. E nessa ideia de estudo, que é uma produção rápida, é uma produção, assim, instantânea, o importante não é só o resultado, é mais a sua experiência de desenhar, você se acostumar com essa ideia, com essa sensação e tirar o prazer dessa sensação. E além disso, é a ideia de quantidade vai ganhar de qualidade nesse tipo de estudo, né? Aqui o objetivo não é fazer o melhor resultado final possível, é sim fazer o máximo de estudos possíveis e tentar ir pensando em todos esses assuntos de forma que você consiga realmente agrupar todas essas experiências pra uma produção futura. Você tá fazendo ali um mini treino pra pinturas mais complexas no futuro. E esses são os resultados do nosso estudo de hoje de pintura digital, utilizando as técnicas do Pomodoro aqui pra fazer coisinhas separadas, pequenos estudos rápidos pra você manter aí a sua água fervendo. Essa é a sugestão desse vídeo. Manda bala, vai desenhar, vai pintar, vai colorir. Aí Guilherme, eu não faço no digital ainda, faz no papel. Ah, mas eu não tenho, sei como colorir no papel. Faz com lápis e preto e branco mesmo. Entende como é que funciona luz e sombra? Galera, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau, tchau.